Hoje, dia 19 de fevereiro de 2023, durante o evento carnavalesco na cidade de Reduto, a Polícia Militar deflagrou a operação e ao deparar com um casal conhecido pela mercancia de drogas elícitas na cidade, procedemos à busca e diligências, sendo logrado o êxito em localizar básico material para a embalagem das drogas, vasta quantia em dinheiro, aparelhos celulares. Do casal, o autor foi preso e a menor foi apreendida. Servir e proteger, esse é o nosso carnaval.